Olá, crianças! Hoje a Tia Grace veio aqui para mostrar o que vai ser feito nessa atividade que a tia enviou para vocês aí em casa na sexta-feira. Então, nós temos aqui um pacotinho com pipocas em cima. Primeiro, vocês vão pegar um giz ou um lápis, vocês vão pintar a parte do pacotinho com a cor que vocês quiserem, tá bom? A tia escolheu a cor marrom, tá? Então, vocês vão pintar toda essa parte aqui do jeitinho de vocês, como vocês pintarem, tá bom? Trabalhando assim a coordenação motora, vocês estarem segurando o lápis, né? Ou o giz. Então, vocês vão estar pintando aqui todo o pacotinho. Quando vocês estiverem terminando, do jeitinho de vocês lá, tá? Aí nós vamos passar para a próxima parte do nosso trabalhinho. Vocês vão pegar o material que a tia mandou, que é o papel crepom. Isso é bem importante para as crianças que eles estejam fazendo sozinhas. E os fez bolinhas, assim, do jeitinho que vocês fizeram. Amassaram, rasgaram. É importante que eles estejam trabalhando esse movimento de amassar, né? Rasgar, amassar, para que eles estejam, assim, trabalhando essa habilidade de segurar o movimento pinça, né? Que é bem importante para eles futuramente também. Depois, a tia já fez aqui as minhas bolinhas, tá? Depois que eles fizerem todas as bolinhas, nós vamos passar a cola na parte aqui, ó, das pipoquinhas, tá? E vamos colar as nossas pipoquinhas. Olha só. Dessa forma, assim. No momento que eles estiverem colando, a gente pode estar contando junto com eles uma pipoquinha, duas pipoquinhas, três pipoquinhas. A gente pode estar também trabalhando os numerais. Eles são pequenininhos, mas eles são muito espertos. Eles vão guardando tudo na cabecinha, né? Então, a gente pode estar colocando dessa forma, assim. Aí, a gente cola todas aqui, né? Dá uma apertadinha, ajuda eles aí, né, bebês? Vocês podem estar colocando aqui, todas as pipoquinhas no pacotinho de vocês, enchendo o pacotinho de vocês, não é? Se faltar cola, vocês podem estar repondo aqui e colando todas aqui. Dessa forma, assim. Eu vou colar uma maior aqui na pipocuna de baixo, né? Ou várias também, pode ser aqui. Deixar a nossa pipocuna completa. Olha só como vai ficar o nosso trabalhinho. Também eles vão estar passando a mão e vão estar sentindo a textura, que é diferente. Aqui é liso, aqui já não é liso, né? Olha só que é diferente, né? Então, esse é o nosso trabalhinho de hoje, tá? Espero que vocês façam, rasguem bastante papel aí, façam bolinhas, colhem no desenho de vocês, tá bom? A tia vai querer ver a atividade de vocês aí em casa, tá bom? Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!